Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, já sei que eu trago pra vocês aqui mais uma construção no Minecraft, vou me afastar um pouco mais daqui, acho que aqui já tá bom, tá construindo uma casa pra vocês aí no Minecraft, então sem mais enrolações né, bora pegar os blocos já e bora tacar fogo na casa, acho que eu vou construir a casa branca, ou cinta também, acho que cinta também ficaria legal, pegar o branco né, por enquanto vai ser branco, eu vou levantar por enquanto aqui uns três blocos, quatro, é, quatro blocos, aí daí eu venho seguindo pra cá também, mas é, deixar um espaço aqui de dois também, acho que esse espaço de dois aqui tudo bem, na verdade pode ser de três também né, deixar o espaço de três aqui, acho que vai ficar bem melhor, daqui eu vou trazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, deixar oito por enquanto, já daqui eu vou voltar um pouco mais pra trás, dois, como aqui tem quatro de altura né, eu tenho que trazer mais de quatro pra trás também, então três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, acho que nove tá bom também, por enquanto vou deixar os novos aí, nove, agora aqui vai ter uma escada também, deixar assim por enquanto, então a escada pode ser de quartzo branco, então até, acho que tem um bloco aqui né, esse bloco aqui também, acho que vai ficar legal também, vamos ver, Ficou bem legal essa escada também, mas vocês também podem usar a de quartzo né, só que a de quartzo vai ficar tudo branco aqui, vai ficar meio esquisito, mas tá aqui, vou pegar o bloco aqui de volta, subir aqui em cima, opa, eu peguei quartzo, concreto branco, vou tampar isso aqui, vocês podem ver aí, fica bem claro então, o bloco de quartzo aqui, acho que não ficaria legal, já que na parte de baixo aqui eu vou usar o, madeira né, subir aqui dois, subir aqui dois de altura, vou deixar uma janela com quatro, um, um, dois, três, quatro, aí aqui eu ponho uma janela, deixar esse aqui, deixar assim, aí já aqui eu já pego, da porta né, e aqui novamente o mesmo esquema, um, dois, três, quatro, cinco para subir o muro, aí eu vou trazer de novo o completo branco para esse lado aqui, e aqui eu desço, e aqui eu vou fazer a mesma coisa praticamente né, e lá, continuar preenchendo com concreto branco também, aí acho que é melhor depois, senão os morceguinhos aí vai estragar toda a nossa casa né, oito é que tá essa chuva aí, vou só tirar o chão né, vou usar esse espaço aqui também também, vamos ver até onde eu posso usar aqui, até que tá bom. então puxando aqui eu vou fazer a mesma combinação que eu sempre faço, que é o madeira de carvalho, só para não ter muito branco aqui na imagem também, posso tirar esse daqui daqui também, só deixar esse aqui né, eita poxa, complicado aqui né, e aí 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 é bora continuar com a mesma esquema só que dessa vez aqui acho que é melhor colocar três janelas acho que só cabe três janelas aqui um, dois, três isso mesmo, só cabe três janelas aqui então bora colocar as três janelas aqui ou na verdade só duas né deixa duas só duas daqui eu vou fechar né vou vir um pouquinho pra frente aqui também ver se tá no enquadramento perfeito aqui ficou certinho aqui ó então daqui eu já posso fazer outra janela eu acho só que dessa vez aqui eu vou deixar mais aberto fazer tudo isso aqui de vidro né fazer um, dois, três, quatro quatro um, dois, três, quatro nem lembro se eu coloquei no quatro ou não acho que foi no quatro mesmo deixa eu ver um, dois, três então já aqui já vai a porta né, já aqui eu acho que pode subir até o topo né vou tirar esse aqui daqui agora eu vou preencher toda essa área aqui preencher tudo isso aqui até o final aqui ó aqui eu vou colocar mais um pilarzinho que aqui sustenta a casa né tem que ter lógica no Minecraft né bora botar um pouquinho de lógica aí e 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 aí Agora vou pegar o vidro também Painel de vidro Vamos ver qual é o que fica melhor aqui Acho que o branco fica bem melhor aqui também Mais um acinzentado né Acho que o preto ia chamar muita atenção aqui Pronto, melhorou aí muito já Infelizmente a chuva não para Acho que vou pegar uma cama aqui e vou vir né Os comandos aqui não estão funcionando Prontinho Vocês podem ver aí já parou O ponto de renascimento já está aqui já então Bom demais Claro que eu não vou morrer também né Está no criativo Deixa eu ver Também eu vou usar o vidro Só que não esse branco Vai ficar muito apagado aqui Então eu vou usar o vidro preto talvez É aí E aí dá para ver né De boa Aqui desse lado também Aqui eu vou contar Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Mais ou menos em cima da porta Deixar bem aqui Deixar bem aqui ó Deixa eu ver Deixar aqui Então aqui eu conto quatro de novo Um, dois, três, quatro Já no número quatro a gente vem seguindo até aqui O mundo estava alinhado ou não Deve estar né A gente pode até colocar um pouco mais para trás também Deixar mais espaço aqui né Vai que está no survival aí Está precisando de espaço Aqui também Pode preencher Deixar dois blocos aqui desse lado Mais dois aqui Talvez Seguir as medidas aí na risca né Então aqui a gente já pode tampar novamente É, para quem está com amigos do survival Dá para conseguir essa casa aqui Na verdade eu vou tirar um pouco aqui Esses dois aqui Esses blocos aqui Eu vou deixar eles sem Deixar sem blocos aqui Pronto, aí já tampou aqui ó É, ficou certinho Eu acho Deixa eu ver se está certo mesmo Com exatamente da linha mesmo Então é só a gente tampando aqui novamente A gente vai ficar legal no final né Eu acho né Vamos ver Então aqui a gente já deixa isso aqui A gente vai deixar um de folga ali também E vem aqui na ponta também Mais um de folga Agora vai complicar para colocar aqui As Deixa eu dar uma travadinha Vou complicar para colocar esses daqui também E ficar bem na ponta para colocar Agora aqui nessa esquina aqui eu vou vir em cima Vou colocar só mais essa parte aqui Está quase pronta Pronto A janela é clara Vou deixar o branco Vou colocar os dois logo E a luminária também E a luminária também O bom dessa luminária é que ela ilumina tudo com apenas um Vão estar de boa Agora completar essa parte aqui também Pronto E aqui foi bem fácil de fazer também Não teve problema nenhum Agora como sempre a gente vai colocar uma grama aqui do lado de fora Está pronto Está pronto aí nossa casa Não sei do resultado final Ficou bem legal Deixa eu ver Essa é a nossa outra casa ali Que infelizmente eu acho que não salvou o vídeo Mas tudo bem Essa aqui vai ficar salvo já F2 né Deixa aí para fazer o punch no final Aqui em cima também né Acho que ficou legal aí Então esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês se inscrevam no canal Ative o sino Deixa o comentário aí se vocês tiverem feito no Minecraft Ou tiver gostado também E eu vou estar se mostrando no próximo vídeo Então até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau